Fala nação rubro-negra, bom dia aí, bom dia nação Flapixaba, bom dia você que tá ligado aí no canal da Flapixaba aí, conosco aí agora nas lives, nesse horário agora de meio-dia, né, trazer umas informações bacanas pra vocês hoje, referente ao Felipe Luiz, né, como nós trouxemos anteriormente aí, nós tínhamos, já tava na cara que ele ia vir pro Flamengo, só faltava o acerto oficial, o site oficial do Flamengo, Twitter, enfim, todas as plataformas digitais do Flamengo já anunciou o jogador, o próprio jogador postou uma foto, né, uma foto bem bacana dele quando era jovenzinho, né, criança, com o pai dele, com um texto bem bacana, falando que ele era Flamengo desde criança, né, então, assim, bom que ele já chega com identificação com o clube, né, então, assim, é muito bom, lembrando que nós estamos trazendo um dos melhores laterais que nós temos no mundo, né, no planeta Terra, que é o Felipe Luiz, um jogador, né, fantástico, dispensa comentários, vai se encaixar bem nesse elenco. E falando também sobre uma possibilidade, né, o que vem rolando aí, não sei se vocês estão acompanhando, provavelmente sim, vários sites aí cravando aí a vinda aí do Lucas Prato, do atacante Lucas Prato, do River Plate, ele tem já vários sites argentinos, né, site, blogs, Twitter, já, de jornalistas já cravando a vinda dele, revelando até salário, falando que seria 2 milhões e meio de salário, né, 2 milhões e meio de dólares de salário na cotação atual. Sairia no valor de 9,5, 9 milhões e meio, né, convertido para real, e só que nós não temos nada de concreto ainda, nós só vamos passar as informações quando nós tivermos a fonte certa, e falar, pô, tá certo, entendeu? Tá certo, porque nós temos compromisso com o nosso escrito, né, com o nosso seguidor, pra não dar barrigada, né, a famosa barrigada. Então, assim, vamos ter cautela, aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, e outro ponto interessante, eu gostaria que vocês interagissem conosco aí nos comentários aí, será que o Lucas Prato vale a pena mesmo vir pro Flamengo? Porque ele vindo, ele não pode atuar pela Libertadores, né, ele só vai poder atuar pelo Brasileirão, trazer o jogador agora pra atuar só pelo Campeonato Brasileiro, vale a pena ou não? Fica essa pergunta pra vocês. Mas, como eu falei, nós vamos apurar melhor, né, apurar mais profundo, né, vamos aprofundar mais aí nesse negócio, pra saber se tem negócio mesmo, se o Flamengo tá em cima pra contratar, porque é uma posição carente, né, é uma posição que nós estamos carentes, temos o Gabigol, né, que é o atilheiro do ano aí, é o atilheiro do Flamengo, perdão, é o atilheiro do Flamengo do ano, e assim, só que a gente não sabe ainda se o Gabigol fica até o final da temporada, né, até o final da temporada ele fica, mas a gente não sabe se ele fica só esse ano no Flamengo, já cogitaram até de um empréstimo aí do Henrique Dourado, mas nada também de concreto também, só especulação, e é isso aí, galera, mais informações, confere aí no nosso canal, se inscreva aí, se inscreva, soca lá e compartilha com os amigos aí, que vem muita coisa bacana, valeu? Um abraço, tchau, tchau! Salve nação, salve Flapixaba, Luan sempre trazendo as notícias aí pra gente, né, a confirmação, como a gente já tinha trago desde sábado, Felipe Luiz, só faltava assinar, assinou, Felipe Luiz, nosso lateral esquerdo, já confirmou sua presença, assim como o Luan disse, postou fotos mostrando o amor que ele sente pelo Flamengo desde a época de criança, né, de infância, e até deu repercutir um pouquinho, o Neymar comentou, né, dizendo do Mengão, Felipe Luiz é do nosso Mengão, então, mostrando que o Neymar também tem um lado rubro-negro, né, mas, enfim, a realidade é o Felipe Luiz, Felipe Luiz, nosso novo lateral esquerdo, assim como o Luan trouxe aí também a questão da possível contratação do Lucas Prato, atacante argentino, que está no River, trouxe aí a questão do salário dele, dois milhões e meio por ano, né, o Luan só faltou acrescentar aí que era por ano, dois milhões e meio de euros, né, por ano. Enfim, acho que no momento não há por que trazer o Lucas Prato, pela questão dele apenas atuar, como o Luan trouxe, somente pelo Campeonato Brasileiro, a gente precisa muito mais de um atacante para nosso ataque na Libertadores, apostamos muito nessa classificação, estamos muito confiantes na classificação, então, para as quartas de finais, o Lucas Prato não poderia atuar, né, e seria um dinheiro muito alto para o investimento apenas de brasileiro. Temos os nossos atacantes, né, o Gabigol hoje dispensa comentários, a média de gols do Gabigol é algo excepcional para a temporada, então, estamos bem servidos no ataque, porém, não temos um atacante reserva, né, um atacante que possa estar ali alternando, às vezes, fazendo o rodízio ali no ataque, né. Eu gosto muito dessa grupa de ataque, Gabigol e Bruno Henrique, acho que da Liga, né, os dois se conhecem há muito tempo, e está mostrando isso durante essas partidas que o Flamengo vem realizando aí com os dois no ataque. Bruno Henrique voltando de uma lesão, então, quando voltar em sua plena forma, com certeza voltará às atuações brilhantes que ele teve durante o ano. Se a gente quer um atacante que possa ser um reserva imediato, já que só temos o Lincoln na posição e o Lincoln ainda é um pouco imaturo, né, um pouco verde, ainda não tem tanta experiência, e que parece não ter tanta vontade em campo, né, eu apostaria até como o próprio Luan trouxe aí no final do vídeo, a questão do Henrique Dourado. Sabemos que ele é muito limitado, sabemos que é um jogador que é aquele apenas de um toque na bola, aquele que tem que empurrar a bola para a rede, mas tivemos N casos de atacantes assim, que ninguém gostava, que não tinha tanta qualidade. Vamos botar aí os maiores atacantes que o Flamengo teve, que nos deu títulos, foram atacantes que não eram habilidosos, né, mas sim matadores, que botam a bola na rede. Vamos dar o exemplo, lá de trás, Fio Maravilha, o próprio Nunes, o Obina, nós temos também o Hernani, e até o próprio Gaúcho, né, então se a gente for ter o histórico de atacantes que nos deram títulos, são os mesmos com a mesma característica do Henrique Dourado, né, então seria uma boa aposta, porque seria apenas um empréstimo, né, já que o clube o qual foi contratado está procurando emprestar o jogador, não seria um investimento tão alto, e sim teríamos um jogador de área, né, muito bom de bola aérea, e principalmente muito bom em cobranças de pênalti, que é o Henrique Dourado, que já conhece o Flamengo, e ama o Flamengo, né, demonstra isso sempre em suas redes sociais, e quando pode, fala muito bem do rubro negro, né, do mais querido. Então, galera, essas foram as notícias da hora do almoço, né, à noite estaremos com a nossa resenha, com a nossa live de toda terça, a resenha Flapixaba, a partir das nove e meia, e com um sorteio muito especial, que é de uma vaga, né, no nosso ônibus para a nossa excursão, para Flamengo e Emelec na semana que vem, né, que é o jogo de volta da Libertadores, então estaremos sorteando uma vaga em nossa excursão com tudo pago, beleza? Então fica aí o convite para as nove e meia, todos nós nos encontrarmos na resenha Flapixaba em nossa live, beleza? Valeu aí a todos, Flamengo no coração, Flapixaba na veia, saudações do Brunegras, e fiquem com Deus.